O projeto que cria o programa Adote um Ponto de Ônibus é de autoria do vereador Kleber Silva. Nós entramos com um projeto de lei para dar a possibilidade de o nosso executivo, que é o prefeito, fazer uma parceria com as empresas. Por exemplo, pegar um supermercado e esse supermercado adotar um ponto de ônibus, cuidar dele e poder explorar esse local com as suas propagandas. Isso ajudaria os munícipes a ter um ponto de ônibus melhor, com qualidade e até mesmo construir novos pontos de ônibus aonde não tem. Então nós estamos com esse projeto, espero que ele seja aprovado hoje aqui por essa casa na segunda discussão e que o nosso prefeito sancione isso e coloque em prática o mais rápido possível. Nós estamos dando condição do executivo fazer um trabalho nesse sentido e melhorar a qualidade e a parte visual da nossa cidade, porque hoje tem muitos pontos de ônibus feios demais na nossa cidade. A vereadora Luzia Martins entrou com um projeto para que o SAMU, quando prestar socorro a uma vítima no município de Poços, que tem plano de saúde, tenha autorização para levá-la para a unidade particular e não apenas para locais que atendem pelo SUS. Comecei a estudar, comecei a verificar que em vários municípios eles já haviam feito a alteração dessa lei, inclusive está tramitando agora também na esfera federal, de que o SAMU pode sim transportar o paciente desde que a equipe médica ache que é viável para o hospital ou para o pronto atendimento na esfera particular. O vereador Lucas Arruda, preocupado com a falta de contraste para exame na rede pública, pediu informações diretamente ao Ministério da Saúde sobre a situação. Aqui em Poços de Caldas, cada hospital está buscando a sua compra. Quem tinha conseguido um estoque anteriormente e está tendo para poder utilizar. Então fica difícil para que alguns desses hospitais o forneçam para outros hospitais, porque são hospitais particulares, enfim, eles podem sofrer essa falta ao longo do tempo. E alguns hospitais precisam guardar para acidentes graves que possam acontecer e que necessariamente precisam ali de uma intervenção com urgência. Então o que nós estamos querendo? Que o Ministério da Saúde, nós já sabemos, nós temos essa informação, que em algumas localidades no país existe um estoque maior, que isso possa ser racionalizado, distribuído para todo o país, até que a solução mundial seja atingida. Já o vereador Dinei Lennon entrou com um projeto que prevê doação de absorventes para alunas da rede municipal do ensino. O projeto apresentado pelo nosso mandato é um projeto que visa contribuir com o fornecimento de absorventes nas escolas para as meninas adolescentes e atender uma demanda de casos de urgência, de emergência, que acontecem nas unidades escolares e muitas vezes são resolvidos com uma vaquinha, com o dinheiro de alguém que compra, que deixa disponível. E a ideia é que vire uma política pública, um dever do município, um direito de todas essas meninas que são cidadãs. O vereador Claudinei Marques questiona a Prefeitura sobre a falta de acessibilidade no teleférico. Nós fizemos um pedido de informação que nós consideramos importante, que trata justamente sobre a acessibilidade, neste momento, pós-reforma, no teleférico aqui em Poços. Considerando que é um ponto turístico que certamente será muito visitado pelas pessoas, tanto em Poços como pessoas que vêm de fora, nós entendemos e nos preocupamos em saber sobre a acessibilidade, tanto aqui na unidade, no centro, quanto lá no alto da Serra de São Domingos. Afinal de contas, toda obra pública necessariamente já tem que trazer esta preocupação e o direcionamento para a acessibilidade. Vamos então aguardar as respostas para que tenhamos a satisfação sobre este tema aqui, junto ao cidadão pós-caldense. Obrigado. 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 Obrigado.